Música Hoje de manhã é o meu cheiro lá, né? Eu saí de Lagoa e já temos que sair em um litro. Estava pegando. O Júnior, aquele rapaz dele aqui, mas ele ficou, vai de manhã, ele ligou. O pessoal se radicalizando. Manda, ele falou assim, manda o... Não, 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 não. Não, não, não. Bom pessoal! 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1, 2, 1.